Meia calça dá um charme a mais no look de qualquer mulher. Hoje é possível encontrar diversos modelos, cores e estampas. O Goiás na Moda de hoje vai te mostrar como fazer a melhor escolha. Olha aqui. Apesar dos dias ensolarados, ainda estamos no inverno. O vento intenso, as noites mais frias, entregam isso, né? Mas é aquele friozinho gostoso que não precisa de muita roupa para se proteger. E uma ótima opção para compor o visual é a meia calça. A gente pode aproveitar as peças de verão e aquecer com o acessório. Aquecer e enfeitar. As meias estão bem diferentes. Com poá, coração, xadrez, listra, coloridas. Elas deixaram de ser um complemento e passaram a protagonistas do visual. Existem muitas padronagens, como xadrez, o poá, listras, que conversam com cores vibrantes. Como o vermelho, o amarelo mostarda, que também é uma cor que está muito em alta agora para o nosso inverno. Cores de tons terrosos. A única cautela aí é para o seu visual não ficar fofo. A dica que eu sempre dou é, se você quer usar uma meia com estampa, é mais pláusiva, é mais fácil que você monte um look clean sem outra estampa no seu look. A não ser que você esteja segura para fazer esse mix de estampas. Por exemplo, o xadrez com poá, que funciona legal. Mas aí é para alguém também mais apaixonado. Para quem prefere as lisas, também tem modelos diferentes. A fio 20, por exemplo, é mais transparente, protege menos e transmite mais sensualidade. Conforme os fios vão aumentando, elas ficam mais tampadas. Como a fio 70, que é bem grossa e escura. Parece até uma calça, mas cheia de charme. Você pode escolher conforme a sua necessidade. Agora, se tem uma dúvida que toda mulher já teve em relação à meia, é qual sapato usar? Eu não indico usar meia calça com sandália, a não ser que você seja uma mulher muito fashionista. Confesso que eu já cheguei a usar, mas era um evento muito fashion, do mundo fashion. Então, todo mundo iria entender. Mas, nós brasileiros, é difícil a gente colocar uma meia calça com sandália, não fica bonito, né? Principalmente porque a meia, ela tem aqui uma costura, gente. Se você quiser colocar a meia calça com sandália para fazer esse visual bem fashionista, que seja uma sandália poderosa, que seja um look de fato que vai impactar. Mas, para não errar, é melhor escolher aí um escarpão, uma bela bota, que o seu look vai ficar de fato interessante. E o escarpão, ele tem que ser da cor da meia ou ele pode ser colorido, ser de outra cor? Não tem problema. Aí tem uma dica importante. Se você é uma mulher que quer passar um visual longininho, ajudar a alongar sua silhueta, as pernas, geralmente mulheres que têm estatura mais baixa ou mulheres que estão acima do peso gostam dessa dica. Então, a sugestão é que você coloque o escarpão da mesma tonalidade da meia, a calça preta e o escarpão preto. Mas não se faz necessário. Você pode, sim, colocar um escarpão dourado com uma meia preta, ou mesmo uma bota caramelo com uma meia preta, que fica um visual maravilhoso. Suellen também destaca que toda mulher pode usar a meia, inclusive as mais maduras, porque elas ficam mais seguras com o acessório, sem mostrar as pernas. Só fique atenta na hora de escolher o modelo para não errar. É mais fácil você ir no básico para não errar, né? O tiro para não ser aquele tiro no pé. A meia é sempre um clássico. Um assunto que sempre me pergunto é sobre meias cor da pele. Se pode usar ou não pode. Eu acredito que não tenha mais necessidade. Hoje em dia, a meia, ela vem com essa personalidade, né? Então, você tem que usar, sim, uma meia mais grossa, ou talvez com uma cor vinho, uma cor neutra, ou mesmo com estampas, e dispensa o uso da meia sem cor, né? A não ser que seja, de fato, para te deixar mais segura ou mais quentinha, sem ser a peça protagonista do seu livro. Gente, parece que não é um charme. A meia calça é muito charmosa. E aí, é claro que aqui em Goiás, em Goiânia, né? Nós temos uma certa dificuldade por causa do tempo. Então, você pode optar pela meia calça mais transparente, que é mais fininha. Nessas noites que a gente ainda tem um pouco mais frias, a gente consegue usar e abusar. E aí, aquela meia calça mais grossa é uma excelente opção para viagem, que você pode usar com o vestido e pode usar por baixo da calça, que esquenta bastante. Eu acho que fica super elegante. Essas atampadas são o máximo, né?